Que jogo, hein? O Planeta Bola vai parar amanhã com o Manchester e Chelsea. E você vai ver ao vivo aqui no Sport Interativo na Band, a partir de 10 para o meio-dia. Que grande lance! É Laika, que grande jogo! Botou na frente, ganhou do primeiro. Trabalha a bola aqui no meio-campo. Botou na frente, ainda veio a pancada. Que goleiro, hein? Vamos, tem que ter uma nova tendência. Está do lado de som para o gol, não. Não tem problema demorar para que a minha sagrada partida. É Laika, que grande jogo! Faz bem o giro. Que golaço! Que gol incrível de Falcão! Que golaço, velho. Vale a pena você ficar ligado no melhor futebol do mundo aqui no Sport Interativo na Band. Recua agora, vai começar tudo aqui atrás. São os de 15 minutos e 30 desse primeiro tempo. Descida é boa. Que grande lance! Gol! Fernanda! Pega o segundo do Inter. Se você está em cidades pequenas, paga BBB para acessar a internet, assine samba! Acesse o site do Sport Interativo! Sai jogando! Tenta colocar a velocidade! Te grande lance! Tenta sair da marcação, tenta pressionar! Tenta pressionar! Tenta pressionar! Amanhã, à uma da tarde, tem um chogaço do Campeonato Italiano para você aqui no Sport Interativo na Band. Roma e Siena! A equipe do Mancini, do Totti, do Tadei, do Doni Tem mais brasileiros chegando, Juan, Cicinho A equipe da Roma querendo mostrar que para lutar pelo título Não percam a manhã a partir da uma da tarde Tem corte da zaga Sai jogando Faz a defesa Dessa vez com a parte de fora do pé A bola acabou, o goleiro fazendo a defesa Jogada aqui pela direita Botou na frente Corte da zaga, foi fácil o corte da zaga Tem que dar a zaga de primeira pela noite Ah, pegou Tá, se dá a zaga Tem que ir meia, tem que ir perentindo Vem pancada, vem levantamento Vem pancada, vem levantamento Vem corte da zaga Ah, eu não marcaria Falta em macho Olha o lance agora, deixa eu ver Falta, falta Por isso, por isso, por isso, futebol, atacador Por isso, por isso Coloca a velocidade É Laika, que grande jogo E toma ele contra-ataque Botou a bola na frente Olha Olha o contra-ataque A meia pancada Tomando, eu não te digo Não, tá Jogou lá pra correria, pra apostar a corrida Colina a bola aqui pro setor defensivo E aí o fim de papo O ato do jogo tá tão Entusiasmado com o nosso intervalo interativo Que resolveu encerrar a partida E atenção, cliente team Agora você pode ganhar uma viagem Pra Milão, pra assistir O grande clássico entre Milão e Inter Participando do futebol Basta responder a perguntas como essa aqui, ó O Manchester United venceu o clássico Contra qual rival na última rodada? Clássico que a gente mostrou aqui O Mourinho tinha acabado de ser demitido Arsenal, Chelsea ou Liverpool? Contra quem o Manchester United venceu o clássico Que a gente acompanhou aqui ao vivo no esporte interativo na Band na última rodada? Pra participar, basta pegar o seu celular e enviar um team torpedo com a palavra FUT para o número 4040 Tá aí na tela, FUT para o número 4040 Está aí na tela, FUT para o número 4040 Está aí na tela, FUT para o número 4040 Vamos para o segundo tempo de jogo Vamos para o segundo tempo de jogo São imagens ao vivo O que é o número 4040? É o esporte interativo na Band Serão 45 minutos em pé... Boa, goleiro! Boa, goleiro! Tchau! Boa, goleiro! Boa, goleiro! Boa, goleiro! Boa, goleiro! Sai jogando E o corte da saga vai começar tudo Aqui atrás Vai pintar Está mostrando que não é seu nome, não lembra? Não, não é seu nome não É bom goleiro Faz bem no giro É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores Grandes craques Grandes craques Tenta sair na marcação, tenta pressionar Puta o jogo Puta o jogo Começa tudo aqui atrás de novo Você manda para o campo de ataque Tome ele contra o ataque, vai ficar um jogo bom Vai ficar um jogo sensacional Comecinho de segundo tempo Meteu na frente, vem corte da saga Fez bem o corte Não saiu Todo mundo corre Puta que pariu Agora a bola lá pela esquerda Não Falta marcada Falta marcada Nossa Ih rapaz Nossa Nossa Bola passa um fogo e aqui vai a linha de fundo Botou na frente Ganhou do primeiro Já tenta ligar rápido contra golpe É de um lado e de outro Passamos de 31 Jogada aqui pela direita Tome ele contra-ataque Tome ele contra-ataque É Laika, que grande jogo Eu tirei o time também Escada de serviço do time por nada Porque o time estava bem Eu queria testar esse novo jogador Que eu não tinha jogado Acima dele E eu não vejo o trabalho E euично Pux shore Eu deixe as coisas E eu queria é Que eu não me desculpe Tem bola cruzada para a área Olha contra ataque Botou na frente Segunda para o campo de ataque No meio pede a falta e ganha É mesmo Tome de contra ataque O palco é até o chico Correndo Cortou atrás a zaga Nossa senhora, vai estar mal assim Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol! Bom, valeu! Tchau!